Olá, eu sou o Makorati e nessa videoaula eu vou mostrar como criar relatórios usando o Report Viewer no Visual Studio 2013. Vamos criar relatórios em projetos Windows Forms e projetos Web Forms. Esta é a primeira videoaula de uma série de videoaulas onde eu vou apresentar os recursos do Report Viewer. Os recursos necessários para podermos trabalhar com a geração de relatórios da plataforma .NET são o Visual Studio 2013 Professional ou Superior, não adianta as versões Express, o Report Viewer não funciona nas versões Express. Eu tenho que ter o SQL Server Express, o LocalDB, o LocalDB é o nome do servidor, tenho que ter o SQL Server 2012 Express. O Report Viewer e o Report Viewer Rontime. Aqui eu tenho os links de cada um, o Report Viewer não é incluído no Visual Studio 2013, mas nós podemos baixar e instalar. É um download gratuito, o SQL Server Express 2012 também é gratuito, o Report Viewer Rontime é gratuito, o Report Builder é gratuito e o Visual Studio 2013 você pode baixar uma cópia de avaliação grátis por 90 dias. Então, aqui acessando a internet, no Google procurando os downloads, você vai encontrar o download do Visual Studio na página da Microsoft, avaliação grátis de 90 dias do Visual Studio. Depois você tem o SQL Server 2012 Express, basta baixar e instalar. Depois você tem o Microsoft SQL Server 2012 SP1 Report Builder, porque o Report Builder é um componente do SQL Server 2012. E finalmente o Report Viewer Rontime. Depois que você baixar e instalar cada um desses componentes, com exceção do Visual Studio, os demais componentes são totalmente gratuitos e você tem 90 dias para avaliar o Visual Studio. Bom, depois que você instalou o Report Builder e o Report Viewer, vamos ver como fazemos para habilitar o Report Viewer no Visual Studio. Bom, abrindo aqui o Microsoft Visual Studio Professional 2013, você seleciona o menu Tools e a seguir clica em Choose Toolbox Items. Ele vai selecionar por padrão a guia Net Framework Components, você deixa ela selecionada, ele vai carregar os componentes e pode demorar mais ou menos, dependendo da quantidade que você tem instalado. Você vai clicar em Browse e vai localizar onde você instalou o Report Viewer. Geralmente ele instala aqui, arquivos de programas, Microsoft Visual Studio 12, que é a versão atual, Report Viewer. E aqui, você seleciona as DLLs para gerar relatórios para projetos AspNet, que é o Web Forms DLL, e o Microsoft Report Viewing Forms DLL, que é para gerar relatórios para a plataforma Windows Forms. Você vai clicar em Abrir, eu já fiz isso aqui, por isso eu não vou repetir. Aí ele vai aparecer marcado aqui e você dá um OK e pronto. Feito isso, você tem um ambiente configurado e pronto para gerar relatórios. Então, vamos mostrar como criar um relatório, vou começar iniciando, gerando um relatório no projeto AspNet. Então, eu vou clicar em New Project. Ele vai me abrir as opções aqui, pode ser a linguagem, você pode escolher tanto Visual Basic como C Sharp. Eu vou colocar Visual Basic aqui, mas é Web. E vou colocar AspNet Web Application. Lembrando que nessa versão eu tenho, por questão de compatibilidade, a opção Visual Studio 2012, onde ele apresenta cada um dos templates disponíveis em 2012. Aqui na versão 2013, ele unificou tudo aqui em AspNet Web Application. Então, vamos selecionar essa opção, dar o nome para o projeto. Vou colocar Relatórios Web, vou clicar em OK e vou selecionar um projeto vazio, um projeto Web Forms vazio, porque eu não quero ter nenhuma pasta, referência, a não ser aquelas estretamente necessárias. Vou clicar em OK e ele vai usar um template bem vazio aqui, ele está pedindo a conexão com o servidor. Pronto, ele gerou aqui o projeto para mim. Note que ele só tem uma pasta ppData, uma pasta Models, um arquivo Global ASAX e um Web Confirm. Então, vamos incluir aqui no menu Project, selecionar Project, Add New Item e vamos inserir um novo Web Forms, que eu vou chamar de Default. Default.asp.x. Essa vai ser a nossa página principal. Então, ele vai me mostrar a página no modo Source e eu tenho o modo Design, que ela está vazia, eu não vou conseguir ver nada. Então, aqui eu venho na Toolbox, vou marcar aqui a Toolbox e é o seguinte, o Report Viewer é um componente Adjax. Para ele executar, você tem que incluir aqui um Script Manager, senão, na hora que você for executar, ele vai dar um erro solicitando o Script Manager. Então, você insere aqui na página no Script Manager e depois você vem aqui na opção Reporting e seleciona o Report Viewer e traz aqui para a página. Ele gerou aqui, se eu abrir a página aqui, ele vai me mostrar já o componente na página, no modo Design, né? Olha aqui, tá? Então, eu vou voltar aqui, ó, o Script Manager e o Report Viewer, tá? Aqui, ó, eu vou deixar o nome padrão, só vou fazer o seguinte aqui, para ele, vou usar a propriedade Width, que é a largura dele, e eu vou definir ela como 100%, tá? Pronto, vou salvar e no modo Design eu já tenho aqui o meu Report Viewer preparado para exibir o meu relatório, tá? Então, vamos criar agora o nosso relatório, vou clicar em Project, Add New Item, e aqui eu vou selecionar a opção Reporting. E aqui eu vejo as opções, eu tenho Crystal Reports, né, que eu não vou usar, eu tenho Report e Report Wizard. Esses dois componentes fazem a mesma coisa, eles vão gerar o relatório do Report Viewer, mas eu vou usar o Report Wizard, que vai me abrir o assistente. Então, o nome do relatório aqui, eu vou colocar aqui, ó, Relatório Web, eu vou dar um Add, e ele vai me entrar aqui, abrindo um assistente. Aqui, eu tenho que selecionar a minha conexão, tá? Então, ó, eu vou clicar em New Connection, vou colocar o nome do meu servidor, LocalDB, LocalDB, Beleza, esse é o nome do meu servidor, o seu ponto está diferente, tá? E aqui eu vou mandar ele selecionar minha Blues Banco de Dados do servidor. O meu vai demorar um pouquinho, tá? Eu vou pausar o vídeo. Então, olha aqui, ó, eu tenho bastante banco de dados, então eu vou selecionar o banco de dados cadastro, tá? Vou testar a conexão, tá OK, vou clicar em OK. E agora ele já me selecionou o banco de dados, definiu a conexão, eu quero salvar este tipo de conexão no arquivo de configuração, então eu deixo marcado Yes, vou clicar em Next, e agora ele vai me abrir os objetos do banco de dados. Eu vou selecionar aqui a tabela com a qual eu vou trabalhar. Eu posso trabalhar com uma ou mais tabelas. Nesse primeiro exemplo, eu vou trabalhar com uma tabela só, tá? Eu vou selecionar uma tabela bem simples, eu vou colocar essa tabela Produtos, ela tem poucos campos, ó, ID, nome, preço e quantidade. Ele vai me gerar um dataset, eu vou clicar em Finish, certo? E aqui, ó, ele já me definiu, né? Eu só vou alterar o nome aqui do meu dataset para Produtos.ds, tá? Aqui é o nome da fonte de dados, os datasets que eu tenho disponível, os campos da tabela, vou clicar em Next. E aqui eu vou selecionar os campos que eu quero exibir e vou arrastar aqui na coluna Valerous. Vou clicar em Next e ele já me gerou o relatório, tá? Basta eu clicar em Next, as opções aqui estão desabilitadas, porque eu não tenho subtetais aqui, né? Definidos. Então, eu vou clicar em Next e vou selecionar aqui um layout aqui, esse aqui mesmo. E vou clicar em Finish, pronto. O meu relatório já está criado aqui. Então, eu só vou mostrar alguns recursos dele, né? Aqui está o meu relatório, eu posso aumentar aqui o tamanho da minha guia, né? Deixa eu... E aqui, ó, se eu clicar com o botão direito, eu tenho a opção de Insert aqui, ó. Veja quantos objetos eu posso trabalhar aqui. Então, ó, eu vou incluir um cabeçalho, tá? Um cabeçalho. E vou incluir um... Opa, deixa eu ver aqui para você visualizar. Um... Rodapé. Então, cabeçalho e um rodapé. Aqui, agora, eu vou incluir um... Textbox. E aqui, eu vou digitar o nome do meu... Relatório, tá? Então, eu vou clicar aqui, relatórios... 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 De produtos. Opa. Certo? Aqui, eu posso também inserir, ó, uma imagem, tá? Ele vai me abrir aqui para me selecionar o nome da imagem. Eu vou colocar aqui, ó, uma codess, que é o nome da imagem que eu quero dar. E aqui, eu tenho as opções imagem externa, imagem no banco de dados, imagem embutida. Eu vou embutir a imagem. Então, eu vou selecionar o import. Ele vai me abrir aqui a pasta. E eu tenho uma imagem aqui, já que eu quero usar. Seleciono a imagem, tá? Dou um OK e pronto. Agora, só eu definir aqui. Minha imagem está aqui. Aqui, ó, se eu quiser alterar a fonte, eu clico com o botão direito aqui. E coloco Textbox Properties. Coloco fonte e eu vou aumentar aqui para 18. Pronto, agora é só realinhar. Aqui, eu vou incluir um Textbox. E nesse Textbox, eu vou usar aqui as funções pré-construídas. E aqui, eu vou colocar Execution Time. Ele vai, vou arrastar, soltar aqui. Ele vai me exibir a data e a hora da execução. Vou incluir aqui um outro Textbox. E aqui, eu vou exibir o número da página. Ok? Pronto, meu relatório está aqui. Eu vou salvar o meu projeto. E agora, só me resta vir aqui na página Default Access X. Selecionar o componente Report Viewer. E aqui, deixa eu puxar para cá para vocês visualizarem. Eu vou selecionar o relatório que eu gerei. Relatório Web. Eu vou mostrar aqui que ele selecionou já o Data Source. Atribuiu. Vou dar o Reminding aqui. Vou voltar ao normal. Certo? E agora, vou executar o projeto. Então, ele vai me abrir a página. Vai demorar um pouquinho aqui, porque o meu... Ele vai abrir... Eu estou usando o Opera como navegador. Aí, ele vai me abrir aqui, ó. Ó. O navegador, tá vendo? E vai estar renderizando a minha página com o relatório. Deixa eu mostrar a página aqui. Aqui, ó. Ele está carregando. E pronto. Aqui está o meu relatório, né? Com aqui o meu... Meu título, a minha imagem. E aqui, olha. Eu tenho aqui a data e a hora e a página, tá? Se eu quiser definir o relatório do tamanho total, eu seleciono aqui o Report Viewer. Vou no F4 e aqui ele tem uma opção, ó. Vou abrir aqui para vocês verem. Tem várias opções de configuração, né? Eu vou colocar aqui, ó. Tá? Onde é que é? Size to Report Content. Tá? Falso. Eu vou colocar aqui, tá? E agora eu vou executar novamente. A única diferença é que vocês vão poder visualizar agora o relatório completo. Na página, vai renderizar, né? E pronto. Está aqui o meu relatório criado, tá? Eu abordei algumas questões de configurações. E na próxima videoaula eu vou continuar mostrando como nós podemos configurar aqui os campos, né? Inserir algumas funções e continuar usando os recursos do Report Viewer, tá? Era isso que eu queria mostrar nessa videoaula. Até a próxima.